Tempo Ai meu deus Vai dar gente Opa Mas que garoto engenhoso Ai, brigado Espero que não vá tão longe Se algo acontecer, meus melhorados vão me avisar Som de queixa Olha O armário da Capelarian Achados e perdidos Tá bom Aqui se eu clicar Gente, eu vou completar agora Gente O Rodin, quer vir aqui, amigo? Quer vir? Rapidinho aqui, cara E hoje achados e perdidos, hein